No Esporte TV 2 nós vamos ter a final do Campeonato Carioca, Botafogo e Fluminense com o Luiz Carlos Júnior, o Paulo César Vasconcelos, reportagens da Janaína Xavier e do Fernando Saraiva. Informações agora das equipes nesta véspera de decisão do Campeonato Carioca. Acompanhe. No Fluminense, dezenas de torcedores vieram dar apoio para os jogadores. Encheram as arquimancadas, meninas trouxeram cartazes, trouxeram criatividade. No Botafogo um clima é diferente, nenhum torcedor e um treino quase fechado. Os jornalistas só puderam registrar os primeiros minutos, depois foram levados para a sala de imprensa do Engenhão. Nesse momento, dois homens em um carro lançaram dois morteiros em direção ao campo anexo, onde o Botafogo treinava. Os fogos estouraram perto da pista de atletismo e não acertaram, não atingiram nenhum jogador. As escalações oficiais só serão divulgadas minutos antes do jogo. Duas certezas. O substituto de Fred, com uma lesão muscular, será Rafael Moura. O substituto de Lucas, expulso na primeira partida, será o jovem lateral Gabriel. Do Rio de Janeiro, Fernando Saraiva para o Sport TV. O detalhe é que o Fluminense está nessa posição e o Botafogo, assim, se compararmos à semana dos dois, a partir do resultado do primeiro jogo, né? É verdade. Eu acho que o resultado do primeiro jogo foi um acontecimento. Essa não é a diferença entre o Fluminense e o Botafogo. O Fluminense, evidentemente, está mais acima, disputa a Libertadores, mas o Botafogo vinha com um certo equilíbrio. Podia não encantar, mas não era derrotado e tinha um certo equilíbrio e vinha de duas partidas boas. Contra o Vasco e contra o Vitória, com muitos desfalques. Só que o primeiro jogo, o que aconteceu durante a partida, com a expulsão do Lucas, desmontou o Botafogo e não foi para o jogo. Foi para o final desse primeiro semestre. Porque refletiu na Copa do Brasil. Refletiu na Copa do Brasil e provavelmente se refletirá nesse segundo jogo. Por mais que o Botafogo tenha sua tradição para o torcedor se apegar, a história também, para que o torcedor acredite numa possibilidade de virada, acho muito difícil até o Botafogo sair vencedor da partida. Acho que pela honra os jogadores vão se empenhar ao máximo para conseguir isso, mas pela necessidade de buscar essa diferença de três gols, a exposição é muito grande. O Fluminense deve até ter uma certa facilidade. Acho que o discurso não chega a ser tão no extremo como é entre Santos e Guarani, por mais pela rivalidade, pela tradição de grande equilíbrio, mas o Fluminense, até pensando estritamente no jogo, se você esquecesse o histórico recente, a goleada da primeira partida, a eliminação de um e classificação de outro no meio de semana, pensando em elenco, o Fluminense consegue fugir dos desfalques que vai ter, possivelmente. O Fred não joga. Ele tem o Rafael Moura no banco de reservas. O Ney já é desfalque há algumas semanas. O Rafael Sobbs entra e dá conta do recado, joga muito bem. Tem a dupla de volantes, o Valencia e o Diguinho, que não devem ir para o jogo. Edinho e Jean fazem a dupla sem nenhum problema. Enquanto o Botafogo, no jogo de amanhã especificamente, vai improvisar no lado direito com o menino da divisão de base, o Gabriel, que até tem treinado por ali, mas não tem o mesmo peso do Lucas. Mesmo o Lucas, bastante criticado pelas duas expulsões. Tem a possível falta do Marcelo Matos. Entra mais um menino no meio-campo, o Jadson, que já mostrou qualidade, foi bem contra o Vitória na Copa do Brasil fora de casa, mas não é bem o primeiro volante. Então o Botafogo começa a ter que encaixar as peças e não tem o mesmo elenco do Fluminense. Então pensando estritamente nesse jogo de domingo, o time do Fluminense que entra em campo, o do Botafogo que entra em campo, o Botafogo já entra em desvantagem, tendo que fazer pelo menos três gols. Para chegar nos pênaltis, a situação é muito difícil. Teria que contar com um fato novo, um fato como uma expulsão que aconteceu no primeiro jogo e modificou bastante o segundo tempo daquela partida. E o Marcelo Matos está fora do jogo, está confirmado que o Marcelo não jogue. É bem possível que o Jadson jogue. E o Jadson é bom jogador, é um jogador de futuro. Mas não é primeiro volante, não é jogador de pegada inicial. Fez uma partida muito boa com o segundo volante contra o Vitória na Copa do Brasil. Então acho que o Botafogo vai ter bastante dificuldade amanhã. Sem contar a história que o Botafogo manteve essa invencibilidade até o jogo de Salvador, Lofredo, a gente estava lá, são 23 partidas até aquele momento. E quando perdeu a invencibilidade na temporada, perdeu de forma desastrosa. Ou seja, levando uma goleada praticamente irreversível numa final de campeonato e sendo eliminado em casa para o Vitória. E o Fluminense não, o Fluminense muito pelo contrário. Cresceu no momento em que precisou decidir, né? O Fluminense que na temporada até agora, quando precisou decidir, mostrou serviço. Todos os jogos importantes do Fluminense no ano, o Fluminense atuou bem. O pior foi contra o Inter. O Inter até teve um certo domínio fora de casa, teve as melhores chances. Mas ainda assim o Fluminense foi decisivo. Conseguiu a classificação jogando em casa. Então, até por isso, por esse histórico recente, pelo peso do Fluminense nessas partidas decisivas na temporada, é muito difícil pensar numa reiviravolta. E o trabalho do Fluminense para o estadual, ele foi cirúrgico. Primeiro turno, o Fluminense ganhou. O Fluminense quase não se classificou. Ele só jogou ali para se classificar no limite. Quando chegou a fase decisiva, uma semifinal, uma final, vamos jogar para ganhar, porque isso é importante, ganhar o primeiro turno, para a gente ter tranquilidade para tocar outra competição, que é a Libertadores. E assim fez, tanto que não classificou para as finais do segundo turno. E deixou para decidir. Guardou para decidir, mas manteve o espírito animado. Porque muitas vezes, uma equipe classifica como campeã do primeiro turno e deixa de jogar durante aquele período. Quando vai retomar a competição para disputar a final, o ritmo já é completamente diferente do campeão do segundo turno. Isso não aconteceu com o Fluminense. O Fluminense soube trabalhar as duas competições. E, depois, o Fluminense soube trabalhar as duas competições. Vamos lá.